O assunto é declarado o chefe bancada Fretilín Aniceto Guterres, do jornalista Sira e do Parlamento Nacional terça-semana. O que é Aniceto, vai gerar o presidente da sua agenda plenária que tem tentativa de tomar o funcionamento do Parlamento União. O ex-presidente do Parlamento não compara a situação política para a posição mesa do Parlamento e atingir a situação política atual. A agenda é um boicote para atividades do Parlamento União, que é o seu regimento, não é o dever de tomar, dirige, coordena o trabalho do Parlamento Nacional União. Então, não é o boicote e tenta prejudicar o funcionamento normal, para o Parlamento Nacional. O relacionamento do assunto no GMN tenta confirmar o presidente do Parlamento Arão Noé Amaral, mas bem a parte da qual foi o comentário. Fátima Pereira, Aniceto Leite, GMN